Eu vou mostrar pra vocês hoje uma outra visão da web, tá? Essa visão, ela tem a intenção de... Porque a gente tem fundamentado tudo o que a gente fez até agora do ponto de vista dos dados, certo? Então, acho que é... Dá pra fechar a porta ali atrás, pô? Do ponto de vista dos dados, tá? Essa apresentação eu vou fazer uma espécie de mistura de coisas mas é pra gente entender que a web, ela tem uma outra perspectiva que é muito importante, que é a web como um serviço, né? A web como uma plataforma onde as aplicações rodam que tá influenciando muita pesquisa e muita coisa na web, né? A web of things é um exemplo disso, né? Você pensar cada dispositivo na web como uma coisa que você consegue incluar nela e tudo isso tem a ver com a arquitetura dela, certo? A gente falou muita coisa sobre a web do ponto de vista dos dados Vamos entender um pouco melhor como é que ela funciona e por que que ela dá suporte a todas essas coisas, tá certo? Pra você entender a arquitetura da web e por que que ela se tornou bem sucedida Você tem que entender melhor o que que é uma arquitetura de software, né? Uma arquitetura de software trata das grandes estruturas de um sistema Como você abstrai esse sistema, certo? E você se concentra na interação entre os elementos como se fosse uma caixa preta Eu não vou entrar em detalhes nisso porque isso aqui é só uma espécie de introdução rápida Eu vou até pular essas definições mais precisas Porque essa introdução é pra falar de um estilo arquitetural O que fez com que a web fizesse muito sucesso, tá? Então o estilo arquitetural ou padrão arquitetural é quando você usa algum tipo de arquitetura Que já foi bem sucedida E você tenta replicar ela para novos casos, né? No caso da web Vamos imaginar, vamos pensar o que que fez a web Que vocês conhecem hoje Ela ser bem sucedida Então você imagina Que a primeira coisa que as pessoas pensaram Quando começaram a conceber a web é Quer dizer, a web ela tem base na internet Então você entender a web e o sucesso da web é você entender o sucesso da internet E de uma certa maneira O web science inclui internet science Porque no fundo, o que é internet? A internet é uma rede E o web science é uma ciência que está interessada em rede Em algoritmos de rede Então você imagina que primeiro eu tenho a rede E aqui eu estou falando a rede do ponto de vista físico Eu tenho lá uma estrutura física Que conecta dois pontos Ou conecta vários pontos E é Essa rede Ela tem No caso da nossa rede aqui Ela pode ser cabeada, por exemplo Então é uma rede de internet Ela tem uma estrutura física Ela tem um protocolo físico Tá certo? Em cima dessa rede Foi criado um protocolo Chamado TCPIP Certo? Que é o protocolo da internet Eu imagino que a maioria de vocês já deve ter estudado esse protocolo TCPIP Porque ele é Principalmente se você estudar isso geralmente em redes Porque ele é a base De todo o sucesso do que você tem hoje Qual foi a grande sacada do protocolo TCPIP? Ele é uma arquitetura de camadas Certo? Então Você consegue pensar em cada camada Fazendo o seu papel separadamente Por exemplo Você tem o link de dados Que seria Aquela parte mais física Que vai fazer uma máquina Conversar com a outra máquina Através de um meio físico Certo? Depois você vai para a camada de rede Onde você tem a comunicação Deixa eu ver se eu tenho slides falando Não Você tem a comunicação de máquina de uma rede A camada de transporte Quando você quer Levar para um ponto mais remoto Você quer fazer conexões mais amplas E você finalmente tem a camada de aplicação Que está preocupada com quem está Com a aplicação em si O que você está desenvolvendo em cima da internet E cada uma dessas camadas Ela tem uma preocupação específica E Cada camada Vê a camada de cima E a camada de baixo Tá? Mas Não se preocupa com as outras Por exemplo A camada de aplicação Não se preocupa com o link de dados Por exemplo Ela só vê a camada de transporte E entrega para a camada de transporte Certo? A camada de rede Não se preocupa com a aplicação Por exemplo Certo? Então isso é o que a gente chama De arquitetura de camadas Que é uma arquitetura Que fez muito sucesso Durante muitos anos Quer dizer Tem feito sucesso Sistemas operacionais usam isso Eu vou pular um pouco essa parte Aí você tem então Essa arquitetura Que é o que a gente vai chamar de TCPIP Que é a arquitetura da internet Tá? E aí O que as pessoas começaram a pensar É o seguinte Beleza Eu tenho a internet Eu posso pensar do ponto de vista Dos dados Como a gente já Já viu aqui Os padrões Né? HTML E lá Quer dizer Os dados eu estou falando Do ponto de vista de É Web Né? Mas e se eu quisesse fazer Programas conversarem pela rede? Tá? Então eu tenho aqui um Computador E eu quero Por exemplo Fazer um chat Com alguém Que está em um outro lugar Então são dois programas Né? Um WhatsApp Da vida Um negócio desse E eles vão conversar E o que tem embaixo Do que vai fazer eles conversarem É a internet Certo? O WhatsApp é um exemplo Tá? Você tem O que você tem embaixo dele? Você tem No WhatsApp eu não sei Se necessariamente Precisa da internet Porque ele só roda em celular Não sei o que ele usa por baixo Para falar a verdade É a internet mesmo É a internet mesmo? Sim Tá? Mas você tem esses programas De chat O Hangout Sei lá E o que que eles fazem? Então existe um protocolo Que é o mais simples De todos Que é chamado De socket Tá? E muitos programas De chat Usam esse protocolo O que que é um chat Um socket? Um socket Deixa eu ver se eu tenho Mais detalhes aqui É É uma visão É uma abstração Que você tem Da camada de transporte Tá? De uma coisa Que é transportada Para a origem e destino Certo? Foi desenvolvido em Berkeley Tá? É E Pera aí Deixa eu Pensei que eu tinha aqui Deixa eu só ver Que eu acho que Ah tá Não, não é com o socket Não Tá? Tá Então ela foi desenvolvida Em Berkeley Qual é a questão Como é que funciona o socket? O socket Você pode imaginar Como se fosse um tubo Um canal Que eu crio da origem Para o destino E que o que eu jogar Desse lado aqui Que eu enfiar Desse lado aqui Os bytes Que eu enfiar Ele vai receber Do lado de cá Certo? E vice-versa Tá? Mas não é muito mais Do que isso O que significa Que toda a lógica Por cima do socket Quem tem que desenvolver É a aplicação Certo? Por exemplo É Um Sei lá Um hangout Ou um whatsapp Ele vai ter que fazer o que? Ele vai ter que criar Todo um protocolo Em cima do socket Para Por exemplo Você começou uma conversa É Como é que você Manda para o cara de lá Né? Como é que você espera A resposta Quer dizer Todo o protocolo de conversa É desenvolvido Sobre o socket Então o socket Ele é muito simples Tá? É Protocolos mais sofisticados Estão disponíveis Na camada de aplicação Por exemplo O HTTP Tá? Eu já falei sobre ele Oi Voltando no socket Um pouquinho Esse socket Ele serve Para fazer qualquer tipo De acordo de dados Ou Tem algum tipo Específico Mais como Por exemplo HTTP Ou entre outros Não É o seguinte Uma das coisas Que eu não falei Também Que senão eu vou entrar Em todos os detalhes TCP e IP É que você tem duas formas De conversar Que é TCP e UDP Que é um é com verificação E Verificação com Garantia de entrega E outro não Certo? O UDP Ele não tem garantia de entrega Mas ele é mais rápido Certo? Bom O que você Você escolhe o protocolo De acordo com O tipo de aplicação Que você vai fazer Eu posso usar o socket Para mandar Para transmitir um vídeo Certo? Eu posso abrir um canal De socket Cliente e servidor E sair jogando um vídeo Nele Geralmente O pessoal usa muito UDP Porque se você perder Umas coisas lá no meio Tudo bem O vídeo vai aparecer Uns ruídos Mas ele vai entregar rápido Certo? Agora É Não necessariamente O socket Tem algum tipo de coisa Mais recomendada Para ele Ele é um canal É um canal limpo É um canal Depenado Onde você não tem Nenhuma restrição Ele é muito bom Quando você quer desenvolver Algum tipo de comunicação De uma conta para outra Mas você quer inventar O protocolo E não quer usar Uma coisa que tem Por exemplo O protocolo HTTP Que é o próximo Ele é um protocolo Mais pesado Que fica em cima Né? Esse protocolo Ele tem uma série De De Mais alto nível É É mais alto nível Exatamente Então Ele opera de um certo jeito Então Muitas vezes Para fazer um chat Por exemplo Ele não é um bom protocolo Porque ele é um protocolo Feito para a leitura de páginas Ele é diferente Então Ele vai te dar Muito trabalho É por isso que inventaram Agora o WebSock Não Por isso que não O WebSock Ele é na realidade Uma tecnologia Que surgiu Para tornar possível Transmissão Real-time De dados E o Web Na realidade O WebSock Você pode entender Como o HTTP Começa com um post Certo? Mandando um update E O que acontece Por baixo dos planos É que você abre um socket Entre as aplicações Mas essa negociação É bem inicialmente Via HTTP E não Isso é WebSock Entendi Ah, tá Deixa eu repetir aqui Porque está gravando Só para quem tiver, né Então a pergunta é Sobre o WebSock Que eu nem conhecia Tá Pelo que eu entendi Então o WebSock É um socket Que a negociação Começa via HTTP Basicamente isso É porque começar Uma negociação Com socket Já é uma coisa complicada Tá Como é que você vai achar O cara Geralmente é pelo IP Mas Como é que o cara Sabe que você está Chamando ele Às vezes o cara Tem que ficar te esperando Sabe É muito É muito É muito baixo nível O socket Sabe O HTTP Já é mais alto nível É E o HTTP Ele tem uma origem Muito forte Numa arquitetura Chamada cliente-servidor Certo? Não sei quem Ouviu falar Dessa arquitetura Mas a ideia Da cliente-servidora É que o cliente Ele é ativo E o servidor Ele é reativo Certo? Ou seja O servidor fica esperando Alguém pedir alguma coisa Para ele Quando pede Ele responde Certo? Mas o servidor em si Ele não É Ele não Toma iniciativa Ele não contacta O cliente Certo? Tá Em outras palavras O O HTTP é muito usado Para navegador Para página Flap Certo? E É É Você não vai ver O site Que o site Vai lá E ele Entra no seu navegador E põe a página lá Certo? Por que não? Porque ele não pode Atuar desse jeito Ativamente Certo? Ele só pode reagir Você pede para ele A página Ele te entrega Ele pode fazer isso Mas ele não pode ser ativo Tá Então Essa é a questão Tem um cliente Esse cliente faz uma solicitação O servidor recebe E devolve para ele A requisição Tá É Bom Isso aqui eu vou pular É Esse tipo de coisa Leva Às vezes Para uma visão Que a web Tinha muito No começo Que mudou Depois com o tempo Que eu vou mostrar Que é o que a gente chama De cliente magro E servidor gordo Certo? É O que que quer dizer Cliente magro E servidor gordo? Quer dizer que O meu cliente Ele é muito simplórico Ele é um navegador Que recebe um HTML Sei lá o que E mostra na tela Mas quem faz tudo É o servidor Certo? Então A web tinha muito Essa história Eu Deixa eu ver Se eu tenho Alguma idade Falando isso Não Depois Então É assim No começo Hoje em dia Mudou bastante Mas o navegador Ele Não tinha Tanto recurso Então ele Jogava a requisição Para o servidor O servidor processava Todo o negócio Montava tudo Numa forma de uma página E me devolvia Certo? Isso é muito parecido Com a forma Como se usava Computadores de grande porte No passado Né? Quer dizer Passado Mas até hoje Eu ainda vejo loja Que ainda usa essas coisas Você vai comprar Às vezes O que você vê Abrindo a tela Lá Que o cliente Ele era só Uma tela Um teclado E uma plaquinha De comunicação Ele não tinha processamento E tudo ele jogava Para o servidor O servidor processava E devolvia A web tinha muito Essa lógica Então o cliente Era magro O servidor Era gordo Certo? E aí daqui a mais Para frente A gente vai ver Que isso mudou Na arquitetura Da web Também tem a história Do que a gente chama De tiers Tá certo? Que É Independente De como você vai Responder Para o cliente Você pode ter Uma arquitetura Chamada Two tiers Que você Basicamente Tem O cliente E o servidor Ou Three tiers Que você pode ter Um tier no meio Que Vai concentrar A lógica do sistema Eu vou mostrar aqui A Arquitetura Three tiers Que é assim Eu geralmente Não traduzo Tier Tem gente que traduz Tier como camada Certo? Mas o problema É que em inglês Tem duas palavras Tem layer E tem tier E elas não são Exatamente a mesma coisa E em português Só tem camada Então Eu falo tier Para não confundir Com camada Que é uma coisa Diferente Bom É que não confundir Com layer Desculpe Que é uma coisa Diferente Então A gente tem A apresentação Que geralmente É o lugar Onde o cliente Apresenta os dados Certo? Que é a primeira Tier Aí geralmente Existem servidores Num tier do meio Que eles basicamente Processam Certo? Os dados E finalmente A gente tem Que é o chamado Tier lógico E geralmente Tem um terceiro tier Que é onde estão Os dados Então esse cara Do tier lógico Vai pedir os dados Para um servidor De banco de dados Uma coisa assim Que vai retornar Esses dados Ele monta uma página E devolve Para o cliente Geralmente São essas arquiteturas Tá Uma outra visão Da arquitetura Three tier Né Você tem O cliente ali No meio Você tem os caras Que são responsáveis Pela lógica Dos negócios Pela processamento E finalmente Um lugar onde você tem O acesso aos dados É Bom Como é que é Do ponto de vista Da arquitetura Do software Foi criado Um negócio Chamado CGI Né O CGI É um negócio Que rodava Em cima Do HTTP E que a ideia É que você pudesse Ter uma Uma abertura Uma porta Porque assim Você imagina que primeiro No começo A gente só tinha Página HTML Não era Gerado por uma aplicação Certo Você chamava a página E tinha a página pronta Lá e te entregava Aí surgiu um momento Na história Que o cara disse Não, mas eu quero Na hora que eu quero requisitar Eu quero que alguém Monte uma página Na hora Uma aplicação Então Então a chamada Que eu ia fazer Para o endereço web Ia como E seria como Uma chamada De uma aplicação A aplicação roda No servidor Monta uma página E me devolve Só que precisava Ter toda uma especificação Todo um protocolo Para eu poder fazer isso E o primeiro Que surgiu Foi a CGI Né Que foi Né Que era justamente isso Você mandava O A inquisitão Tinha um servidor web Que recebia Disparava um script Lá Em alguma linguagem Montava uma página De resultado E devolvia para o cliente Tá Aí O que acontecia Geralmente No CGI É que você teria O cliente Você tinha um servidor De páginas E esse servidor De páginas Quando envolvia Alguma coisa De programação De CGI Ele desviava Essa chamada Para um outro servidor Que era o servidor de CGI Tá certo Que processava A parte dinâmica Do negócio Então Belo dia Surgiu O que a gente chama De Ajax Né Eu acho que eu já mencionei Uma vez O Ajax Aqui E O que que o Ajax Mudou nessa história Tá Mudou várias coisas Primeiro Aquele balanço Entre Cliente magro E servidor gordo Certo Mudou Por quê Porque eu passei A usar Fortemente Javascript No cliente Então meu cliente Agora É visto como um cara Que pode rodar Um aplicativo E isso foi crescendo Com o tempo Tá No começo Começou meio tímido Os caras faziam Umas aplicações Mas aí com o tempo Né Pra mim Um grande marco Foi quando a Google Colocou lá Planilha eletrônica Processador de texto E aí Sim Foi um grande marco Por quê? Porque aquilo roda No seu navegador Roda no seu navegador Então Quem faz o trabalho Pesado De uma planilha Do Google Por exemplo Google Spreads Não é o servidor Da Google É o seu Navegador Então o que acontece É o quê? Eles começaram a pensar Bom O cliente tem muito Poder computacional Cada vez crescente Por que eu vou fazer ele Fazer o papel de burro E só renderizar a página Então eu vou entregar Pra ele código E ele que se vire E essa é um pouco A tecnologia JAX Pra isso Eles precisavam Fazer mais mudanças Certo? Primeiro Eles começaram A usar fortemente O XML E o XSL Pra fazer intercâmbio De dados Entre o cliente E o servidor Certo? Então Não necessariamente Eu tenho mais Que construir uma página Inteira E mandar pro cliente Não Né O meu A minha aplicativa A JAX Que tá rodando No cliente Ele pode pedir dados E eu entrego Pra ele os dados Em XML Por exemplo Certo? E uma parte disso aí É o que a gente Chama de um XML HTTP Request Que é um protocolo Assíncrono Que eu posso fazer Essas requisições E receber XML Certo? Sem a necessidade De gerar uma nova página Nem nada Eu sou uma aplicação Que tá rodando No cliente Eu faço essa requisição Via XML HTTP Request E recebo Um XML É Pra continuar processando Tá? É Começou a ser explorado Bastante O documento Object Model Eu falei pra vocês Documento Object Model Não Falou? Então Então Ele é um modelo De objetos Pra você ver O documento Certo? E E a possibilidade De você mudar O que tinha na tela Pelo JavaScript Tornou uma aplicação Interativa Dinâmica Eu não preciso mais Reconstruir uma página Inteira O JavaScript Consegue mexer Em um pedaço Da página E isso deu Uma visão De aplicativo Então Ajax mudou A forma De pensar Aplicações Na web Certo? Agora não tem mais Aquele negócio Fica tudo centralizado Das aplicações Centralizadas E fornecendo Página Pra um monte De gente Tá? Então Aí você vê A mudança Do clássico Para o Para o Para o Ajax Antigamente O cliente Ele funcionava Só como Uma interface Do usuário Certo? A partir de agora O cliente Vai ter A interface Mas também Vai ter Um Que eu vou Chamar de Ajax Engineer Um aplicativo Ajax Que Tá escrito Em JavaScript E que vai Fazer Grande parte Da lógica Do sistema Descarregando Do trabalho Do servidor Tá? O servidor Que antes Era um servidor De página Entregava Só HTML CSS Agora também Pode Entregar Requisições XML Pra o Cliente Né? Mas como Ele entrega Só os dados Só o conteúdo E o cliente Que depois Vai pegar Isso Tratar E tal A quantidade De dados Que ele tem Que transferir Pro cliente É bem menor Do que antes Tá Essa parte Eu vou pular É um pouco De programação Mas está Um pouco Desatualizada São linguagens Que são usadas P.O.Java Servlet PHP ASP JSP São linguagens Que são usadas Pra construção De páginas Dinâmicas Né? Bom Está um pouco Desatualizada Mas é perto Da ideia Quando Começou a surgir Essa ideia De Ah Vamos fazer Vamos fazer Aplicativos Para web Pensando Agora No servidor Voltando A pensar No servidor As primeiras Linguagens Como Perl E Java Servlet Eram linguagens Que basicamente Você escrevia Um programa Da forma Que você Está acostumado A escrever Tradicional E fazia Esse seu programa Montar Uma página Então ele tinha Que ir na mão E ir dando As diretrizes Para dizer Como é Que a página Ia ser Construída Certo Aí depois Surgiram O que a gente Chama de Linguagens De páginas Dinâmicas Que hoje São muito usadas O que é A ideia Da linguagem De página Dinâmica É uma Inversão Da abordagem Ao invés De eu pensar Uma aplicação Que ela Fica gerando Toda a construção Da página Eu vou ter Como vocês Estão vendo Aí Eu vou partir De uma página HTML Com seus tags Etc Então aí A gente está Vendo o exemplo Do JSP Que é uma Das linguagens De geração De páginas Mas como mostrei Tem também O ASP Que é da Microsoft Tem o PHP Certo Você parte De um De uma Construção Né E dentro Da construção Da página Você vai Introduzindo O código Você vai injetando O código Dentro da página Ou seja Você vai pegar Os pedaços Da página Que são dinâmicos Naquele pedaço Você vai desenvolver A rotina De programação Para dizer Como é que aquilo Ali vai se modificar Essa abordagem É muito melhor Para você construir Principalmente Interfaces Certo E é por isso Que essas linguagens Fizeram muito sucesso Tá Toda essa parte De interface Hoje em dia É muito Muito comum Que se usem Essas Essas linguagens Tá Tá É Aí Vamos pensar O seguinte É Vamos voltar Agora Para pensar O seguinte Eu quero Pensar Em programação Usando a web Certo Só que É Eu quero Pensar De uma forma Um pouco Diferente Da Do seguinte Ponto de vista Eu quero Imaginar Que É O cliente Ele me presta Algum tipo De serviço Uma outra Máquina Eu sou um cliente Tem uma outra Máquina Que me presta Algum tipo De serviço Mas eu queria Ligar isso A forma Mais tradicional Que eu estou De programação Eu não queria Que ele gerasse Uma página Para mim Nem nada disso Eu queria Ir lá E me pedir Para ele executar Uma coisa E ele me dar Uma resposta Por exemplo Genérica Certo Então Surge um grupo Que pegou A abordagem Que a gente usa Em programação Local Onde você chama Uma função Por exemplo Né Um módulo Uma procédia De se preferir Ela executa Alguma coisa E te devolve O resultado Certo Aí ele pensou E se eu pudesse De uma máquina Chamar uma Procedure Que seria Uma função Se vocês preferirem Um módulo De uma outra máquina Então eu estou No nível acima Do socket Tá certo Eu estou Na máquina A E quero disparar Uma função Um processo Na máquina B Certo Isso É o que passou A ser chamado De remote Procedure Call Eu estou Numa máquina Pedir para Executar Uma coisa Numa máquina Remota Tá Então Essa abordagem Surgiu Principalmente Por causa Dos problemas Do socket O socket É uma interface Muito crua E também Ela é orientada A leitura E gravação Você manda dados Você recebe dados É leitura E gravação De dados E existia Uma pressão Para que se Criasse um padrão Que parecesse mais Com chamada De procedimento Que eu chamo Um procedimento Remoto Esse cara Me responde E assim por diante Então o RPC É um mecanismo Para chamar Procedimentos Em outras máquinas Certo A chamada É remota Mas é transparente Para o programa Certo Para o programador Vai aparecer Como uma chamada Local Então é como Se eu tivesse Chamado Uma procedure Uma função Na minha máquina E essa chamada Refletisse Numa outra máquina Nessa época Do RPC Surgiu o conceito De função stub O que é Função stub A ideia básica É que você vai Chamar uma função Local Você chama Uma função Como se ela Tivesse na sua Máquina Mas essa função Ela é fictícia Ela não está Implementada Na sua máquina Tá certo Mas ela tem Tudo Tem interface Da função Como se fosse Local Tudo para Aparecer Que é local Certo E aí o que Acontece Imagine o seguinte Eu tenho um cliente Ali Eu tenho uma máquina Cliente E ela chama Uma função Stub Certo Que está Na máquina Dele Essa função Stub Vai converter Essa chamada Numa chamada Em rede Vai jogar Essa chamada Na rede Tá E vai despachar Essa chamada Para uma outra Máquina Que tem a função Que eu estou Chamando Essa máquina Também tem Uma espécie De É Do outro lado É como se fosse Macho e fêmea Você tem O outro lado Da função Que também é Stub Mas é Quem recebe A chamada Certo Então essa função Recebe a chamada E repassa Ela Para quem Implementa O servidor Que implementa A função Então Essa função Roda no servidor Nessa máquina Qualquer Depois de produzir Os resultados Ela vai pelo caminho Contrário Ela devolve Através da chamada Que foi feita Esse cara Ao receber o resultado Monta Isso na rede Pela rede Ele volta Para quem chamou Que volta Para o stub Que volta Para a função Do cliente Então isso é o que a gente Chama de RPC Você tem a impressão Que você está Chamando o local Mas ele despacha E faz uma chamada Emoto Devolve o resultado O problema O problema Que você encontra Quando você usa RPC É que tem que ter Um acordo Muito preciso Entre Quem chama E quem entrega O serviço Certo As duas partes Tem que estar muito bem O tipo de dados Por exemplo Eu estou chamando Uma interface De uma função Só que a minha Chamada aqui Tem que ser compatível Com o cara Que está do outro lado Recebendo essa chamada Certo Por isso Foram criadas As linguagens Para Você descrever Interface Eu queria criar Uma forma Padrão De descrever Uma interface Para que a interface Que está no cliente Fosse a mesma Que está no servidor Mas para eu ter certeza Que tem essa compatibilidade Eu tinha que ter Uma linguagem Só para descrever A interface E aí começaram A surgir Por essa razão As IDLs Que são as Interface Description Language Definition Language Perdão É uma linguagem Neutra De uma implementação Específica Onde você define IDLs Tá Então Quando você usa IDL Depois que você fez A descrição De como vai ser Sua interface Você passa Por um compilador De IDL O pré-compilador O que que ele faz Ele pega Ele pega A sua definição Em IDL Já gera Um stub Para o cliente Já gera Um stub Para o servidor Então aquelas Cascas de código Que eu mostrei Para vocês Elas já vão Ser geradas A partir da IDL Tá Ela já gera Rotinas Que a gente chama De marshaling E unmarshaling Né Que é o seguinte Os dados Quando você chama Uma função Você passa parâmetros Que podem ser Objetos Podem ser Coisas mais Complicadas Certo Não objeto Não porque Isso aqui Não é orientado Objeto Mas pode ser Uma estrutura Mais complexa Certo O código Que foi gerado É capaz De pegar Essa chamada Pegar isso Que foi gerado Transformar ele Em um conjunto De dados Transmitir pela rede E do outro lado Ele vai pegar Esse conjunto De dados Vai se transformar De novo Na estrutura E entregar Para quem pediu Entregar Para quem Vai processar O serviço Então na verdade IDL É uma especificação De interface Que você faz Numa linguagem Neutra E depois Você tem Um compilador Que vai pegar Isso E vai transformar Vai gerar O stub E o skeleton Conforme eu mostrei Certo E também Vai gerar Rotina De conversão De dados Como eu falei De um ponto Para o outro E essa parte Redes É uma coisa Da linguagem C O IDL Fica onde Especificamente IDL Fica onde Em que sentido Isso é O que eu vou ter Que rodar Na hora De compilar A educação É Aqui o que ele fez Foi gerar código Numa linguagem Específica O RPC compiler Então ele gerou Um cliente Por exemplo Em Java Ou em C O server Skeleton Ele também Gerou em Java Ou em C As rotinas De conversão De dados A mesma coisa Aí A parte Que diz respeito Ao cliente Eu vou passar Por um compilador E vou colocar No cliente As partes Que dizem A respeito Ao servidor Eu vou passar Também no compilador E vou entregar Para o servidor Vou colocar No servidor E aí Você roda Os dois E eles vão Conseguir conversar Entre si E fazer o negócio Funcionar Bom Espera aí Deixa eu só Fazer uma pausa Aqui rapidinho Fez a pausa Não né Continuando Essa Essa tecnologia Ela evoluiu Mais ainda Tá Algumas pessoas Tinham necessidade De usar o paradigma De orientação Objeto Certo Nesse processamento Distribuído Tá E aí surgiu O CORBA Por exemplo Né O que que era o CORBA O CORBA Era um padrão Em que você Poderia criar Objetos Distribuídos Você podia Você podia Como que fazer Programação orientada A objeto De forma distribuída Né Então poderia Declarar classes Passar objetos Pela rede De um lado Para o outro Tá É O RMI Da SAM Também era uma forma De fazer isso Usando Java Tá E o DECOM Da Microsoft Que além de objetos Também trabalhava Com componentes Que eu vou mostrar Daqui a pouco Então o CORBA Foi uma das arquiteturas Muito bem sucedidas Tá Ele Serviu muito Para fazer Aplicações distribuídas Ele usava O mesmo conceito De stubs E skeletons Certo Que eu mostrei Do RPC Só que Só que Agora A gente está trabalhando Com objetos Tá E interfaces De classes E coisas Mais sofisticadas Certo É Mas ele tinha a mesma ideia Ele tinha uma linguagem Ele tinha uma linguagem Para você definir Interface Também Uma IDL Onde você definia Interface Do cliente Do servidor E ele tinha um Serviço Que ele chamava De orb Né Que é uma espécie De barramento Que ele usava Para poder fazer Trânsito Dos objetos De um lado Para o outro É E tinha toda a parte De conversão Né E ele tinha um negócio Bem complicado Principalmente Para a conversão De dados Porque você imagina Que cada linguagem De programação E cada plataforma Se tem um operacional Etc Tinha uma forma De representar os dados Tá Então Quando você mandava Um inteiro De um lado Para o outro Era um inferno Número de pontos Flutuantes Era um inferno Maior ainda Porque cada um Representava de um jeito Usava um número De bytes Diferentes E isso Foi um problema Grande Que o Corby Enfrentou E resolveu Até muito bem Tá Tinha todo um processo De quando você Gerava o código Para aquele lado Ele fazia a resolução De todos os problemas Tá Então Uma das coisas Que o Corby Usava muito É a IDL Né Você definia lá Interface De comunicação Entre os objetos Métodos Etc E sobre os objetos Surgiram os componentes Distribuídos Então aí surgiu Corba Component Model O EJB Da SAM Que é muito usado Até hoje E o COMIES Que é usado Da Microsoft A ideia É que eu posso Fazer um componente De software Inteiro Que eu posso Fazer o que A gente chama De deploy Eu posso Mandar para uma Máquina Para ser instalado Ali E esses componentes Podem processar As coisas De forma distribuída Certo Então Corba Component Model Foi um exemplo Ele foi um modelo Feito pela Corba Não fez tanto sucesso Tá Não vou entrar em detalhes Dos componentes É só para vocês Saberem que eles existem A ideia do componente É que eu posso Criar um elemento De software Que pode ir para uma Máquina qualquer E executar lá E trabalhar comigo De forma distribuída Bom Os detalhes do componente Eu vou Eu vou pular Porque na verdade Agora eu quero Entrar na próxima parte Que é o mais importante Numa disciplina de web Que são os serviços web Tá Então os serviços web Quando eles surgiram Eles foram uma espécie De resposta e evolução Para tudo que estava Se fazendo até então Certo É Eles trabalharam muito Sobre uma arquitetura Orientada a serviço Certo O que que é uma Qual é a ideia De arquitetura Orientada a serviço Tá Então A arquitetura A arquitetura Orientada a serviço Está em cima Do paradigma Orientado a serviço Que tenta utilizar Pensar tudo Como um serviço Então eu vou pensar Nas coisas Que estão distribuídas Na minha rede Como serviços Certo E você vai combinar Esses serviços Para desenvolver Uma aplicação Tá Esse paradigma Ele é muito importante E ele Ele ajudou muito A evoluir a web Certo E hoje em dia Para muitas pesquisas Como o web das coisas Você pode imaginar Que cada coisinha Aí Uma geladeira Um celular Um relógio É como se ele Tivesse nele Um serviço Tá E eu pudesse Invocar Esse serviço Certo Então o que que tem Nesses O que que Caracteriza Uma arquitetura Orientada a serviços Primeiro Os componentes Que são os caras Que fornecem O serviço Eles são autodescritivos Então Em geral É Tem que ser possível Eu chegar lá Num certo lugar Que tem um serviço Disponível E conseguir interpretar Que tipo de serviço Aquele cara Tá me fornecendo Tá Aberto Daí eu posso fazer Uma chamada Pela web Certo Possibilita Uma composição rápida E a baixo custo O que que quer dizer isso Quer dizer que eu posso ter Módulos de serviço Que fazem serviço Num nível mais fundamental E eu posso combinar Esse serviço Num nível mais alto Tá Eu vou dar pra vocês Um contra exemplo Quem fez declaração De imposto de renda Viu lá que Você pode botar o CEP Né Pra puxar um endereço Né Só que não é do jeito Que você tá pensando Quando você escreve o CEP Clica lá no botãozinho Ele abre o navegador Vai na página do correio Certo Pra você ver o endereço Pra depois Transferir pro programa Da receita Baixíssimo Baixíssimo Quer dizer Se o correio Tivesse um web service Que é o que a gente Tá falando O programa da receita Conectava esse web service Mandava o CEP E pegava o endereço E aparecia direto Na sua aplicação Tá certo Isso é uma composição De serviço Você pega um serviço Que precisa de outro Que precisa de outro E você compõe esses caras E tem um serviço De um nível mais alto Tá E eles são providos Pro provedores Obviamente alcançando Níveis mais altos Na internet De composição Então você pode ter Um nível mais baixo Onde você tem Operações básicas Por exemplo Sei lá É Receber um CEP Te entregar O endereço De uma casa Ou Um certo endereço Ou então Sei lá Eu mando uma coordenada Ele me diz Qual é a temperatura Daquele lugar É Ou então Eu Mando lá Uma origem e destino Pra uma companhia aérea Ele me diz O preço da passagem Então eu posso pegar Serviços mais básicos E aí numa segunda camada Existe o que a gente Chama de composição O que seria Um serviço composto? Imagina por exemplo Que eu quero Fazer um serviço Que me dá A passagem mais barata Certo? Então eu poderia ter Serviços embaixo Que apenas você dá Um origem e destino Ele te diz O preço da passagem Certo? Aí eu poderia ter Um serviço em cima Que manda chamada Pra todos esses serviços De baixo Como fazem esses sistemas É É Tipo TripAdvisor Hã? Decolar Decolar É Tá? E Ele manda pra baixo Pega os vários preços Aí Pega o que é mais barato E mostra em cima Então isso é uma composição De serviços É um serviço No nível mais alto Que usa serviços No nível mais baixo E vocês podem imaginar Que se isso No futuro Isso pode ter Vários níveis Pode ser uma pilha De vários níveis Certo? Tem muita coisa hoje Que funciona Nesse tipo de coisa Tem sistemas de leilão Que funcionam assim Tá? Que basicamente Você tem serviços Né? Que Que Acessam outros serviços Que fazem ofertas Num certo preço E tem um serviço Que controla Um leilão Né? E Você pode imaginar Que Num nível mais alto De todos Tem o que a gente Chama de gerenciamento Por quê? Porque aí Tem outras questões Que você vai ter que Considerar Que é por exemplo A qualidade do serviço Né? Qual é a qualidade Qual é a garantia De que aquilo ali Tá dentro Do que eu tô falando Por exemplo Eu pedi o preço Mais baixo Na passagem Mas qual é a garantia Que eu tenho Que é esse mesmo Né? Será que esse serviço Que tá compondo Não tá Não tá enviesado E só tá pegando Um conjunto de companhias E não tá concedendo outros Por exemplo Tá? Então eu preciso Ter esses elementos Pra analisar A arquitetura De web services Ela Ela foi Tem muita coisa Que é assim Já é inspirada Naquelas outras Que eu mostrei Pra vocês antes Mas são Um amadurecimento E uma evolução Delas Certo? Primeiro Você Deixa eu ver Se eu tenho mais Não Você imagina Eu tenho isso em algum lugar Mas não tá aqui Você imagina Que você tem duas aplicações Uma Que eu vou chamar De quem requisita E a outra De quem serve Né? Então Tem várias formas Tem várias formas De implementar Pontos flutuantes Um inferno Certo? Aí eles criaram Um padrão Chamado SOAP O padrão SOAP É um padrão De troca de mensagens Certo? E ele tá descrito Em XML Certo? Como os tipos De dados em XML Eles são muito bem definidos E eles são representados De forma textual Então eles não sofrem Vários problemas Arquiteturais Sistema operacional E etc E de linguagem Ficou fácil Porque o cara Que quer fazer O cara que produz A mensagem SOAP Vai pegar tudo E colocar naquele Formato textual Pré-estabelecido Que segue um esquema No XML E aí manda pro outro O outro recebe A mensagem XML Naquele formato textual E converte de volta Pro formato que ele quiser Interno Pra fazer o processamento Então o SOAP Ele fez Muito sucesso Nessa direção Eu não sei Se eu vou Se eu vou ter slides Mais na frente Falando sobre isso Mas muitas dessas coisas Estão mudando Tá certo? Por exemplo O SOAP Ele é bem Pesadão Certo? Ele é bem prolixo Assim Ele tem muita coisa No cabeçalho Um inferno Certo? Então Surgiu depois Uma alternativa Chamada XML RPC Que era mais light Mas mesmo assim Continuava usando XML Que é prolixo Tá? Hoje em dia Se usa muito JSON Né? Eu acho que eu mostrei Um pouco do JSON Que é um formato Pra você representar Objetos em JavaScript Certo? Ele é bem mais leve Mais enxuto Certo? E tem sido muito Adotado pelas linguagens Para fazer Essas trocas de dados André Oi Aí nesse modelo O que é o Service Broker? O que é o Service Broker? Ah, mas eu não cheguei lá ainda Eu vou chegar lá Bom Aí esse é o primeiro passo Mas tem um outro passo Que é Os serviços são autodescritivos Então o serviço Ele precisa Se descrever E dizer Olha, eu ofereço isso Eu tenho essa interface Eu funciono desse jeito Tá? Aí se vocês se lembram Tinha aquelas famosas Linguagens IDL Que são linguagens Para você descrever interface Certo? E aí se criou Uma linguagem chamada WSDL Que eu acho que eu mostro Mais pra frente Aqui O WSDL É uma linguagem Onde você descreve A forma como a interface é Em XML Tá? E ela tem duas abordagens Você pode fazer A descrição Essa é a versão 1 Que é a mais antiga E essa é a versão 2 Basicamente A interface Você descreve Como operações Que você pode invocar Que você pode chamar O que você vai entregar Como parâmetro E o que você recebe De volta Certo? E tem duas formas De você descrever isso Você pode Colocar como se a chamada Tivesse um conjunto De parâmetros Certo? E eu retorno também Ou você pode usar A abordagem orientada A documentos Onde? Eu chamo E entrego Um documento inteiro Pá! Tá aqui Aí eu dou o esquema Do documento Certo? E ele pega o documento E esses são os dados De entrada Aí ele processa o serviço Monta o documento Saída E me entrega O documento Na saída Pá! Aí eu tenho o esquema Desse cara E eu vou processar Esse cara Tá? Então o WSDL É um padrão Onde eu descrevo Como é esta interface Para que o meu serviço Se torne autodescritivo Tá? Então Por exemplo Ah, aquele serviço De CEP Que eu falei Tem serviços de CEP Que tem lá Interferência WSDL E já tem ferramentas modernas Para desenvolvimento Que se você quer invocar Um web service desse Ele já lê o WSDL Para você E já monta toda a rotina Na sua linguagem De programação Para ficar fácil Você chamar o cara Aí vem O que a gente vai chamar De Service Broker Quem é o Service Broker? É o cara Que eu vou usar Para encontrar Um certo serviço Baseado Numa certa descrição Então Então por exemplo Eu quero encontrar Um serviço de CEP Eu quero encontrar Um serviço de temperatura Então teria que ter um lugar Que é o que a gente chama Das páginas amarelas Onde as pessoas declaram Os serviços Que estão disponíveis Eu vou lá Olho as inscrições Vejo se atende O que eu quero E vou escolher um Para executar Então existe um terceiro padrão Chamado UDDI Que é um padrão Onde Os serviços Onde eu catalogo As coisas Num Service Broker Então o UDDI Vai permitir Que eu declare Quem são os serviços Que estão disponíveis Quem responde Por esse serviço Qual é a qualidade Para lá Então isso significa assim Às vezes Se eu não tenho Um ponto fixo Onde eu vou encontrar O serviço Eu posso ir no UDDI Pela descrição Do serviço Eu vou encontrar Onde tem alguém Que atende Aquele serviço E eu vou lá Buscar o serviço Essa parte aqui É uma parte Que eu não vou entrar Em detalhes Mas existem padrões Para fazer o que a gente Chama de composição E coreografia A ideia da composição É que eu quero pegar Serviços Num certo nível E compor Para fazer um outro serviço Como eu falei Para vocês Tem linguagens Para isso Como o BPL São linguagens Que você usa Para descrever Como você compõe Serviços Tá certo Coreografia É diferente De Quer dizer Tem um que se chama Orquestração 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 É quando eu tenho Um cara central Que coordena os outros E para isso Eu uso Por exemplo O BPL Coreografia É quando não tem Um cara central Tem vários serviços E eles tem que Conversar entre si Para chegar a um acordo Às vezes tem serviços Como leilão Ou outra coisa assim Votação Que funciona assim Não tem um chefe Os serviços lá Eles se conectam Entre si E eles tentam Se coordenar Para fazer alguma coisa Aí para isso Tem por exemplo WSCDL Que é um padrão De coreografia Aqui tem um exemplo De cliente SOAP Tá certo Só para vocês Verem rapidamente Como é que funciona Se você for Nesses Xmethods Aqui Certo Que é um site Na internet Ah Eu estou na internet Eu estou Beleza Então esses Xmethods Ele tem vários Serviços disponíveis Aqui Que você pode Brincar com eles Certo E Então Por exemplo Você tem Coisa de CEP Você tem coisa De Forecast De tempo Previsão de tempo Deixa eu ver aqui Tem coisa da Bíblia Tem conversor De medidas De coisas Está vendo Stock coach Que seria Da bolsa de valores Deixa eu pegar um Aqui no slide Já esteja mais ou menos Predefinido Que fica mais fácil Está certo Então eu vou pegar Esse cara aqui Ah não Isso aqui é um cara Que constrói automática Para mim Uma mensagem Soap A partir de um certo De um certo pedido Que eu fizer Certo É Deixa eu ver aqui Aqui tem um gerador De sopa online Tá Mas eu queria pegar Um serviço de CEP Por exemplo Tá Então Por exemplo Vamos pegar um Web service De CEP Certo Esse serviço Tem um endereço Aqui Está vendo E ele está Descrito em WSDL Vocês estão vendo Aqui a descrição WSDL Essa é a interface Dele O serviço Está me dizendo Na linguagem WSDL Que ele é um serviço Que Você dá um CEP Ele dá Latitude e longitude Isso aqui Está tudo escrito Nessa linguagem A interface dele Se eu colocar Num cara Que interpreta SOAP Eu dou o endereço Dele para um Interpretador de SOAP Tá Aí Ele vai me Interpretar Esse WSDL E vai me dizer O que esse serviço É capaz de oferecer Tá certo Então Ele já me diz Assim Esse serviço Tem um método Chamado Validate ZIP Tem um Dois Tem alguns métodos Validate ZIP Para ver se o ZIP É válido Está vendo Só isso Só para dizer Se o ZIP É válido Tudo bem Vamos testar aqui É o CEP Nos Estados Unidos Tá gente Vamos testar Esse CEP Aqui Eu posso jogar Esse CEP Aqui Eu posso dizer Assim A resposta Eu quero Por exemplo XML Pode ser em HTML Se eu quiser também Mas eu pedi em XML Invoca o serviço Aí ele me retorna Um SOAP Uma mensagem SOAP Quer dizer Esse cara aqui Esse cliente Criou um SOAP Mandou para o servidor Para o serviço O serviço Processou o meu pedido E mandou uma outra Mensagem SOAP Com a resposta Que são as coordenadas Latitude e Longitude Do lugar que eu quero ir Tá Então isso é De uma forma muito simples O funcionamento Do Dos web services Tá certo Esse aqui é um tradutor Urdu Alguém sabe urdu Aqui na sala Não Por exemplo Você chama esse cara aqui Novamente ele vai me dar O WSDL Tá vendo Eu vou pegar esse WSDL E vou colocar nesse cara aqui Que eu já rodei com vocês Que é um cara que transforma O WSDL em uma interface Para a gente executar o serviço Eu vou colocar ele aqui Vou dar um retrieve Beleza Aí aqui Eu vou escrever alguma coisa Em inglês E ele Transforma em urdu Mas o bicho não conseguiu Traduzir o serviço Deixa eu tentar o outro Tem um outro serviço aqui Que também faz isso para mim Deixa eu ver se esse outro é melhor Que é esse SOAP client Server address É esse aqui Ah não Esse é mais complicado Vamos deixar o Urdu para lá Ele pega E transforma De inglês Para Urdu Certo É bom Aí Como eu falei para vocês De web semântica Eu queria terminar Essa apresentação Falando o seguinte Um dos problemas Que se tem Nos serviços É que o WSDL Ele é muito Ele é só sintaxe Ele não tem muita semântica Certo Então as vezes Eu estou procurando Alguma coisa E eu preciso ali Descrever o que eu estou procurando De uma forma mais semântica Para achar Principalmente porque Tem muita gente Que está trabalhando hoje Em máquinas que automaticamente Compõe serviços A máquina vai lá Encontra os serviços Que ela quer Compõe esse serviço E gera um serviço No nível mais alto Certo? Para isso Eu teria que explorar Os padrões da web semântica Que a gente viu O RDF E o OWL Para criar serviços Mais semânticos Então tem padrões Que fazem isso Por exemplo O OWLS Que eu estou mostrando ali Um desses padrões É Tem outros A própria W3C Lançou um Que é o WSDLS Que eu acho que inclusive Está sendo mais usado Esse lá está meio desatualizado Só mostra o OWLS Que está sendo pouco usado Mas isso é para mostrar Que a ideia do OWLS É subir na parte semântica E aí entra toda aquela coisa Que eu falei para vocês Se eu tiver mais semântica A máquina consegue interpretar Automaticamente O que é aquele serviço Consegue encontrar O que ela quer Consegue compor Isso aqui é um diagrama Mostrando várias coisas Dos web services Como elas O papel de cada uma WSDL WSL Enfim Não vou entrar muito Nesse detalhe Mas é para mostrar Que a gente tem vários padrões Para permitir que você possa Encontrar serviços Interligar serviços Compor Fazer coreografia Fazer descoberta Aqui é um pouco Do OWLS Que eu não vou entrar em detalhes Como é que ele descreve Semanticamente o serviço Mas é só para vocês saberem Que tem gente Que faz pesquisa nisso Como Por exemplo Eu trabalhei um pouco com isso Às vezes Não só para encontrar O serviço Mas para você saber A resposta que ele te deu Por exemplo Você tem um serviço Que você quer Que você quer Fazer uma pesquisa Tem um serviço Serviço meteorológico Por exemplo Aí você dá uma Localização geográfica Ele te mostra Manda um monte de dados De chuva De temperatura Só que Como é que eu sei O que é chuva O que é temperatura Então eu preciso de uma forma Semântica Para descrever essa resposta E aí o WLS Usa isso Ok Dúvidas? Não? Então vamos encerrar Por aqui a nossa aula de serviço